O sonho começou em 1989 na freguesia de Serpins. 20 anos depois, a vontade de crescer e o espírito de aventura trouxeram-na até ao centro da Lousã. É uma marca de profissionalismo, uma âncora da comunidade, um espaço que promove a saúde e aposta na prevenção. É também a casa de 7 trabalhadoras, especializados em fazer a diferença na vida de milhares de pessoas.